Pai do Senhor e irmãos, eu sou o irmão Antônio Moreno sou secretário de missões da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Monteiro estou aqui para falar sobre o DIP, o domingo da igreja perseguida o qual eu conheci em 2009 na época o pastor Daniel, que hoje é pastor presidente era pastor aqui na cidade de Monteiro e apresentamos o projeto do pastor Daniel sobre o DIP e ele nos deu o apoio para que pudéssemos realizar o DIP ficamos tão felizes com aquela primeira edição do DIP porque ainda não tínhamos nenhum conhecimento e Deus nos deu o privilégio de conhecer o DIP o domingo da igreja perseguida, esse trabalho desenvolvido criado por portas abertas, patrocinado por portas abertas e que hoje a Igreja Assembleia de Deus de Monteiro está muito feliz e eu particularmente também muito feliz em realizar esse trabalho em favor dos nossos irmãos perseguidos em 2010 fizemos a segunda edição do DIP que também foi uma grande bênção foi uma grande experiência de Deus para com as nossas vidas em 2011 tivemos aqui a participação do nosso irmão Marcelo que é correspondente a portas abertas e nós temos vivido grandes experiências de Deus nas nossas vidas através desse trabalho tão especial que portas abertas tem instituído no Brasil e também em tantos outros países em favor da igreja perseguida e eu me sinto muito alegre, muito feliz em participar desse evento, desse grande trabalho em portas abertas e a nossa expectativa para 2012 é muito grande porque vamos ter uma novidade em 2012 aqui na cidade de Monteiro que vai ser o nosso congresso de missões que vai ser realizado nos dias 9 e 10 de junho então dentro do nosso congresso de missões vai ser realizado o DIP no dia 10 de junho aqui na cidade de Monteiro que também vamos ter mais uma vez a presença do nosso irmão Marcelo e que para nós vai ser uma bênção do céu esse grande evento vai ter igrejas convidadas e vai ser uma bênção dos céus para as nossas vidas como tem sido nos anos anteriores então estou aqui para falar sobre o DIP e o prazer de realizar esse grande trabalho você também pode realizar esse trabalho escrevendo a sua igreja, a sua comunidade, o seu ministério participe desse evento Deus vai te abençoar muito através desse trabalho em portas abertas escreva a sua igreja, a sua comunidade, o seu ministério nos saiam em portas abertas e você também pode realizar esse trabalho na sua igreja então que Deus continue abençoando a vida dos irmãos que os irmãos possam se engajar nesse trabalho, nessa obra que é um prazer, uma alegria realizar esse trabalho em favor dos nossos irmãos perseguidos então você pode ser um com eles realizando o trabalho em favor da igreja perseguida que Deus abençoe em nome de Jesus